Aqui é o André do Sweetin Brasil, no vídeo de hoje eu vou trazer minhas primeiras impressões do jogo que lançou essa semana, não, não é o Kirby ainda, porque o Kirby lança hoje, né, então eu ainda não joguei é o Signales, beleza? Joguei esse jogo um pouquinho em live, continuei jogando um pouco depois da live porque eu me interessei, tá? O que é o Signales? Ele é um jogo assim de puzzle, survival, horror, né? Pegaram tipo meio 8-bits, 16-bits, então aquele jogo assim, aquela pegada de um jogo mais antigo me lembrou assim o Resident Evil Silent Hill em alguns momentos, tá? Ele é um jogo que tem pouca, vamos dizer assim, tem pouca munição, então assim, no começo do jogo eu tava tipo dando tiro em tudo, depois de um tempo eu comecei a perceber, poxa, vale mais a pena passar escondido, não gastar bala e segurar a bala só pra quando foi importante Por quê? Porque chegou no momento que eu tava sem bala e precisava matar uns bichos e eu gastei bala nos bichos que eu não precisava gastar, entendeu? Então é aquele jogo que lembra assim o Survival Horror, tipo Resident Evil, antigos, os primeiros Resident Evil mesmo, mesma coisa, né? Meu, fugiu o nome do jogo, acabei de falar, Silent Hill Mesma coisa de Silent Hill, aquele Survival Horror mais clássico com pouca coisa pra você utilizar e tal, beleza? E mano, o jogo é muito doideira, certo? E por que que eu falo que ele é muito doideira? Porque assim, você tá numa espaçonave que caiu, né? Tipo assim, o jogo começa com isso Aí beleza, você encontra um buraco, você entra no buraco e de repente você tá em outro lugar Aí você acha uma peça e você tá em outro lugar Mano, o jogo ele fica saltando de lugar o tempo todo E assim, é muita doideira, certo? Aquele jogo assim que parece que não tá fazendo nada que você tá fazendo, tá fazendo sentido Claro, né? Eu tô no começo do jogo Então eu tenho certeza que isso vai se conectar em algum momento, tá? Mas no começo do jogo é muita doideira Você não tem ideia do que tá acontecendo Você não sabe quem são as pessoas Você não sabe o que você tem que resgatar Por que você tá indo atrás dessa pessoa O que é essa foto, o que... Certo? Então assim, é um jogo muito confuso no começo Mas assim, é um confuso de propósito Não é como se o jogo fosse confuso por ser ruim, né? Eu imagino que eventualmente isso tudo se explique Porque a ideia do jogo é essa no começo, né? É um jogo assim mais survival horror Mais imersivo e etc Mano, assim... Cara, é um jogo que tá sendo distribuído pelo Rumble Bundle Então assim, é um jogo indie e tal É um jogo bastante pequeno E eu curti pra caramba o comecinho do jogo Fazia muito tempo que eu não jogava um joguinho de terror Assim, survival horror Que eu gostasse tanto, tá? Não que eu não... Não que eu não tenha jogado bons jogos de terror Eu já falei aqui vários vídeos ou nove de terror Que eu gosto Mas esse estilinho survival horror É... Sabe? Fazia um tempo que eu não pegava um jogo desse estilo Assim que me lembrasse bastante O Silent Hill e o Resident Evil antigo, entendeu? São jogos que eu gostava na minha infância E me interessa hoje Mas eu, claro, acabei me afastando um pouco desses jogos Por um tempo Porque a maior parte dos survival horror virou tiroteio, né? Não é mais survival horror E esse jogo não, cara Ele me deu aquela pegada daqueles jogos antigos de terror Que eu adorava Bom Mas enfim Então Focando ali um pouco nas primeiras impressões, tá? É... Que nem eu falei Assim, eu acho que a história Ela vai se desenvolver Então eu tô gostando do que eu estou jogando Ah Que... Principalmente o negócio de ter pouco espaço Então você tem seis espaços na mochila Então às vezes você vai ter que deixar álcool na caixa E buscar depois Ah, por quê? Porque... Mano Porque acabou o espaço E tipo Como é que eu explico? Essa é a pegada do survival horror, entendeu? É você ter limite É tipo Você não ser o cara que vai sair com Com um monte de metralhadora E dando tiro em todo mundo E achar que tá tudo bem Porque... Hoje em dia A maior parte dos jogos de horror Infelizmente, né? Eles estão indo mais pra essa pegada Daquela pegada do guns blazing, né? Que o pessoal chama, né? Que é sair com a metralhadora E dando cacete em todo mundo E... Não é que eu tenho algo contra esse estilo de jogo Não é isso Mas é que esse estilo De aquele terror que te assusta E que te deixa, tipo... Sabe? Preocupado Não só com o cenário Não só com os bichos E a possibilidade de você ser atacado e levar susto Mas, tipo... Preocupado com os seus itens Do tipo... Tá, eu tenho três balas E agora? Eu gasto desse bicho? Eu tento... Eu tento esconder? Eu tomo dano e recupero vida depois? É... Ou esse é o momento que eu tenho que gastar essas balas? Ou não é? Certo? Sabe aquele jogo que o tempo todo você fica pensando Tá, mas... Mano, eu tenho cinco tiros E agora? Tem um bicho aqui Será que eu consigo passar em volta? Será que vale a pena eu recuperar minha vida E tomar dano mesmo assim? Ou será que agora é o momento? Ou será que eu vou conseguir bala depois? Então, é aquele jogo que o tempo todo Você tá, sabe? Na beira da sua cadeira E... É só um... É só um exemplo, tá? Mas, tipo assim Tá na beira da... Da sua cadeira, assim Do tipo... É... Assim... Pensando, né? E qual que é a melhor... Qual que é a melhor tática? Né? Qual que é o melhor jeito de... De aproveitar esse momento? Isso é muito da hora Isso é muito da hora É... Principalmente pra quem curte esse estilo de jogo Né? Estilo de jogo de survival horror Então, assim... Mano, eu fiquei extremamente satisfeito Eu comprei meio, assim, na loucura Porque tava muito barato Tava, tipo, 20 dólares Eu falei Ah, mano, 20 dólares? Vamos ver qual é que é a desse jogo Porque se eu não gostar Pelo menos foi 20 dólares Então, assim, não tô Não perdi muita grana Entendeu? Gastei ali uma graninha Mas não foi muita coisa E... O jogo me surpreendeu pra caramba E foi engraçado, né? Porque... Eu desisti de comprar o Kirby É... Porque eu fiquei sabendo Que a gente ia receber o código Ah... E provavelmente Quando você tá vendo esse vídeo Eu já esteja jogando o Kirby Porque eu preciso... Eu preciso jogar o máximo possível dele Antes do meu turno Eu não trabalho hoje Então, assim, ó Então, eu ia comprar o Kirby E eu acabei falando Pô, não Eu vou esperar o código E depois Mais pro futuro Eu acabo comprando a cópia física É... Porque, assim, pá Eu gosto de Kirby e tal Mas, assim Não preciso da cópia física agora Se eu não vou precisar Ser assim, né? Se... Se eu tiver que comprar É... Se eu tiver que comprar Eu sempre preferi a cópia física Do que pela digital Porque o preço é mesmo Óbvio, vocês sabem disso Mas, já que eu tô recebendo a cópia digital Em algum momento Eu compro a cópia física Entendeu? Então, como eu não ia comprar o Kirby E eu já comprei Metroid Octopath Traveler 2 E etc Eu falei Poxa Vou pegar esse jogo baratinho Então, já que eu vou dar uma economizada E não vou gastar com o Kirby Então, foi... Foi meio que assim Tipo Eu não tava... Não sabia nada do jogo Não sabia nada Eu só vi a arte Achei legal E falei Mano, vou dar uma chance Tá lançando agora e tal Vamos ver qual é que é a desse jogo Grata surpresa Assim, real mesmo Eu tô gostando bastante Da confusão do jogo Dos poderes Das mecânicas Da dificuldade do jogo De ser um jogo que tem muito pouco Coisas pra você utilizar Muita pouca vida Muita pouca bala Muita pouca espaço na mochila São só seis E aí você tem que abrir espaço Pra colocar As chaves de acesso E aí você tem que abrir espaço Pra colocar coisa Pra recuperar a vida E tem que abrir espaço Pra pegar munição E tem que abrir espaço Pra pegar os itens Pra combinar Então, assim Aquele jogo que o tempo todo Você tá preocupado Cara E eu... Mano, eu adoro esse estilo de jogo Assim, eu... Eu tô... Eu tô hypado Real Eu não sabia nada Nesse jogo Eu não... Eu nem sabia Se ele seria bom Ou ruim Então, assim, nada Eu não sabia nada do jogo Eu não sabia se seria bom Se seria ruim Se eu ia gostar Se eu não ia Eu não sabia nem Qual que era o estilo de jogo Eu tinha alguma ideia Que era alguma coisa de terror Por causa das imagens Que eu tinha visto do jogo E também porque a capinha É pra maior de 17 Então eu já tinha imaginado Que seria algo de terror E, mano, adorei Assim, é... Foi muito da hora Se você não assistiu A live desse jogo Eu... Tenta ir lá na Twitch Assistir Pelo menos O tempinho Que eu joguei na Twitch Porque vale a pena Vale a pena Pra você ver O que é o jogo Porque, real Eu não consigo explicar Pra você O quão interessante É o jogo Se você não for lá conhecer Se você não for ver Uma gameplay mais aprofundada Que nem eu falei Na live A gente jogou Talvez uma horinha Assim só Não foi muita coisa Mas procura A gameplay desse jogo Procura trailer Procura coisas que Falem mais sobre ele Eu acho que vale muito a pena Você dar uma chance E aprender um pouco mais Do jogo Tá Mano Pra vocês terem uma ideia Na Steam Ele é 10 de 10 As reviews São extremamente positivas Mano E é um jogo Que eu trouxendo os prêmios Eu nunca ouvi falar Nesse jogo Assim Foi isso mesmo Não conheci o jogo Nunca ouvi falar E agora que eu tô vendo Tipo Mano O jogo é famosíssimo Tem um monte de nota Um monte de prêmio Mano Não sei o que É isso Vale a pena conhecer Signales E se você pegar A cópia física Ainda vem com Ainda vem com Um negocinho Assim Uma Uma foto Impressa E tal Muito da hora Além disso A cópia física Ainda é da hora É isso Gente Eu vou terminar por aqui Se deu pra entender É um jogo de survival horror Com poucas coisas Pouco acesso Pouca munição Pouco espaço Pouco tudo Se você era aqueles Que gostava Do Silent Hill antigo Que você gostava Do Resident Evil antigo Que o tempo todo Você ficava tenso Nervoso Porque você sabia Que você não tinha Muita coisa pra utilizar Gostava dos puzzles E etc Provavelmente você vai Curtir esse jogo Porque ele lembra muito Essa pegada antiga Do jogo de terror Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, abraço Até a próxima E pui Tchau